O meu desafio é andar sozinho, esperar o tempo e nossos destinos Não olhar atrás, esperar a paz, o que me traz a ausência do teu olhar E traz nas asas um novo dia e me ensina a caminhar Mesmo eu, sendo menina, aprendi Oh meu Deus, me traz de volta essa menina Porque tudo que eu tenho é o seu amor Som de barba, eu te entendo agora Por favor me ensine como aguardar Meu amor E traz nas asas um novo dia e me ensina a caminhar Mesmo eu, sendo menina, aprendi Oh meu Deus, me traz de volta essa menina Porque tudo que eu tenho é o seu amor Som de barba, eu te entendo agora Por favor me ensine como aguardar Meu amor Oh meu Deus, me traz de volta essa menina Porque tudo que eu tenho é o seu amor Som de barba, eu te entendo agora Por favor me ensine como aguardar Meu amor Meu amor Oh 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 meu amor Tchau, tchau.